Oi gente, eu sou a Mari. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que é os bastidores da nossa rotina aqui trabalhando no circo. Hoje é sábado, tem dois espetáculos às 6 horas e às 8 e meia e já é umas 4 e meia da tarde, então a gente vai começar a arrumar as coisas agora pro espetáculo das 6 horas. Eu tô entrando aqui dentro do circo, gente, porque a primeira coisa que eu faço é arrumar os meus bambolês aqui no palco, porque o espetáculo abre comigo. Então antes, tipo, de abrir a portaria pro pessoal entrar, já tem que tá tudo arrumado aqui no palco, então eu sempre venho bem antes. Cheguei aqui no fundo já, eu vou ali pegar os bambolês que ficam no cantinho pra arrumar tudo certinho lá, né gente? Aqui, ó, tadam! Deixa eu pegar aqui. Primeiro pegar esses, que é o que fica espalhado e depois eu pego a mola. Prontinho, gente, posicionei aqui os bambolês no palco. Não deu pra mostrar pra vocês porque eu esqueci, mas eu vou pegar a mola agora pra colocar ali. Depois eu vou dar uma voltinha no circo aí pra ver o que o pessoal tá fazendo pra mostrar pra vocês. E aí eu vou pro meu motorhome, né, que é minha casa aqui no circo, pra começar a me maquiar, me arrumar, enfim. A mola, gente, eu deixo aqui no cantinho, ó, porque é a última coisa que eu pego no bambolê, então fica aqui no cantinho, separadinha, e o resto é durante a apresentação. Então, né galera, eu tô olhando aqui, aparentemente o pessoal tá se arrumando já, porque eu não tô vendo ninguém pra fora. Poucas pessoas estão pra fora, inclusive uma dessas poucas pessoas sou eu, mas, ó... O circo já tá arrumadinho pra trabalhar, lembrando que vai ser os últimos espetáculos aqui em Banheiros porque a gente vai mudar de cidade segunda-feira. Então, hoje é basicamente o penúltimo dia, amanhã é o último, depois a gente desmonta o circo pra ir embora. Isso aqui, gente, é a lanchonete do circo. Meninas, querem aparecer no meu vlog improvisado? Que eu tô gravando hoje pra postar amanhã. Diga oi pro pessoal. Essa aqui, gente, as meninas, elas são daqui de Barretos, né? Elas são contratadas pelo circo, elas ficam aqui a temporada que o circo fica aqui. Aí, elas ajudam o pessoal aqui na venda. Gente, não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, porque já tá tarde. Basicamente, o pessoal aqui, tipo, que trabalha no picadeiro já tá se arrumando. Meu irmão tá até com a porta fechada, ele deve tá se arrumando também. Então, já vou lá pro meu motorhome pra começar a me arrumar também, porque senão eu vou atrasar, como sempre. Cheguei aqui no meu motorhome. Oi, neném da mãe! Diga oi pro pessoal, neném da mãe! Agora são 4h53. Eu vou tomar banho, gente, pra eu começar a maquiagem já pro circo. Então, já já eu volto. Fiquem com essa transição maravilhosa de época music. Bom, voltamos. Deixa eu ver que horas é agora, gente. 5h17. 17, 17, 17, ó, números iguais. Mas, enfim, gente, acabei de tomar banho agora. Vou passar uns creme aqui. Deixa eu colocar o telefone aqui, gente. Pronto, terminei de tomar banho. Agora eu vou passar os hidratantes aqui corporais que eu costumo passar. Que aí, finalmente, a gente vai pra maquiagem. Gente, eu gosto de passar essa loção hidratante aqui, ó, da Cuide-se Bem. É muito cheirosa, juro pra vocês. E eu passo pouco e espalha bastante. Passo aqui no braço, enfim, nas pernas, no corpo todo. Tá, agora, gente, eu vou colocar o figurino já do pambolê pra eu adiantar o meu lado. Como já é quase 5h30, o espetáculo é 6h. Então, eu já vou ficar com o figurino por baixo do roupão antes de começar a maquiagem. Vou usar esse aqui hoje, que a maioria já conhece. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu uso bastante esse figurino aqui. Mas, enfim, deixa eu trocar de roupa. E é isso. Esse aqui é o figurino, gente, assim que ele fica no corpo, ó. Ele é bem confortável também. É muito fresquinho, então eu gosto bastante de usar ele. Pô. É. Olha o calor. Vem pra cá. Intervenção da minha mãe. Estou 45% pronta. Agora eu uso outros 55. 45%. 45%. Acho que é 55%. Enfim, matemática que não dá, gente. Vou finalmente começar a maquiagem. Vou até deixar o telefone aqui, ó. Pra vocês acompanharem o processo da gata fazendo maquiagem. Eu não vou mostrar muita coisa pra vocês agora, porque eu pretendo futuramente fazer um tutorial de maquiagem. Então eu vou mostrar só uns pedacinhos, fazendo algumas coisinhas da maquiagem. E eu também não posso demorar muito, né, gente? Porque, ó, deixa eu ver que horas é agora. 5 e 37. Eu tenho o quê? Uns 20 minutos no máximo pra me maquiar até o espetáculo começar de vez. Ó, gente, vou passar a base aqui, ó. Eu passo um pouquinho, não passo muito. Porque eu não gosto de carregar muito na base. Se bem que eu já acho que eu passei muito agora, né, gente? Mas, enfim, continuaremos como se nada tivesse acontecido, porque eu não tenho tempo pra começar de novo. Gente, vocês já repararam que todo o vídeo eu tô atrasada? Principalmente quando eu faço arrume-se comigo lá no TikTok. Toda vez eu tô atrasada. Mas é porque eu sou assim, gente. Já é da minha natureza. Eu deixo pra fazer as coisas em cima da hora. Não sei, cara. Às vezes passa na minha cabeça. Por que eu vou fazer agora algo que eu posso fazer depois? E é um conselho, viu, gente? Fica de conselho pra vocês aqui. Não façam o que eu faço. Nunca deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer agora. E eu faço totalmente o contrário disso. Gente, terminei a pele da maquiagem já. Eu preferi fazer a pele primeiro porque é mais rápida. Agora eu vou pro olho. No olho eu também não vou fazer muita coisa não, gente. Como eu já estou atrasada, como sempre. Vou fazer só um delineado aqui. Um puxadinho, um gatinho. Passar uma sombra marrom por cima pra dar aquela estumaçada. Pra não ficar só o delineado sozinho. E finalizar a maquiagem com batom. Enfim, o que eu precisar fazer eu vou fazer. O delineado que eu vou usar hoje é esse aqui, gente. É um delineado caneta. Pra mim é mais prático, é mais fácil. Enfim, vamos pro delineado. Delineado pronto, gente. Eu fiz esse puxadinho aqui também, ó. Ultimamente eu tô fazendo bastante ele porque eu vi no TikTok. E eu achei que combinou bastante com o meu formato de olho. Agora eu vou passar a sombra marrom. Eu vou pegar essa aqui e misturar com essa. Passar só um pouquinho aqui, ó. Pra dar aquele efeito no olho. Pra não ficar só o gatinho sem nada. Então bora! Maquiagem pronta, gente. Já terminei ela. Passei o batom, a sombra, enfim. E esse é o resultado final. Enfim, gente. Como eu terminei a maquiagem já. Já é seis horas em ponto. Eu vou indo lá pro fundo do circo. Porque eu rezo as minhas coisas. Tipo, testeira de colocar no cabelo. Pulseira. Eu deixo tudo lá no meu camarim do fundo do circo. Então coloquei o roupão aqui de novo. E bora lá! Gente, acabou de soltar a vinheta pra começar o espetáculo. Meu Deus, eu tenho que literalmente correr pra lá agora. Senhor amado, gente. Vocês veem, eu sempre chego atrasada. Isso é fato. Mas tem hora que eu me atraso num nível extremo que eu tenho que sair correndo. Bom, gente. Voltei. Último pedaço do vídeo que vocês viram agora. Eu tava super atrasada. Tanto que eu tive que sair correndo porque o espetáculo começou. E dali por diante foi rolando os espetáculos. E agora já acabou. É umas 10h30, mais ou menos. E eu voltei aqui pra encerrar o vídeo. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comentar o que você achou. E se inscrever no canal porque é muito importante e ajuda demais. E se você já é inscrito e não ativou o sininho de notificação ainda, já corre pra ativar pra você não perder nenhum vídeo novo. E pronto, gente. Um beijo. Tchau. Até a próxima.